Bom, provavelmente, quase que, eu diria que com certeza, o Flamengo que joga a volta contra o Vélez Sarsfield, depois de golear o time argentino, no jogo de ida, lá na grande Buenos Aires. Tenha uma boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Como é bom no TV? Acredite sempre. Ele concordou no bolso. Isso é uma facilidade. Nossa, isso é uma...